E olha gente, foram mais de 26 horas de programação do Teleton 2013 aqui no SBT. Artistas e anônimos participaram da maior rede de solidariedade do Brasil. Nós fomos conferir de perto os bastidores do evento. É o que você confere agora na primeira reportagem da série Maratona Teleton. Boa noite, feliz Teleton! Dia de Teleton no SBT é dia de festa. É como se um conto de fadas saísse das páginas dos livros e ganhasse vida. Experiência que encanta os maiores interessados no evento, as crianças da AACD. É o caso do Davi. O menino de 8 anos teve paralisia cerebral no momento em que nasceu. A falta de oxigênio no cérebro causou problemas no desenvolvimento físico e intelectual. Mas desde que Davi começou o tratamento na AACD, muitas coisas mudaram. Quem conta é a avó dele, Dona Ângela. Ele não conseguia ficar de pé. Hoje é um momento em que ele fica de pé, né? Ele desce do sofá, sobe do sofá, né? Arrasta tudo. Muito importante a AACD pra ele, né? E com tantos gestos de carinho, como esse beijo do Davi, foi possível ver a felicidade nos rostos das crianças. Sinal de que todas elas estão vencendo seus próprios limites através da AACD. As doações para o Teleton garantem a continuidade do tratamento para cada uma delas. Quando eu dou alguma coisa, eu não sei o negócio de Teleton, Natal, qualquer coisa. Quando eu dou alguém que precisa, você sabe que eu sou muito mais feliz do que ganhar alguma coisa? Quando a gente sabe que faz bem alguém, né? Mesmo que ninguém esteja vendo. Eu acho que você fazer bem para uma pessoa, que seja um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, né? Um sorriso. Gente, não tem presente melhor que isso. A minha mãe foi voluntária da AACD por muitos anos e eu pude acompanhar de perto o trabalho que eles fazem lá. É realmente incrível. Quando eu vou gravar matéria, eu sempre saio de lá emocionada. Eu acho que é uma lição de vida. O Teleton é um projeto vitorioso e ao longo de tantos anos ajudando tanta gente. Então, para mim, é super importante, é super emocionante mesmo. Uma grande estrutura de apoio fica montada aqui no SBT durante as 27 horas de Teleton. Como, por exemplo, a estrutura de transporte com as vans que trazem os pacientes da AACD de vários locais do país. E também, esse grande circo aqui, onde são realizadas apresentações culturais, artísticas, das crianças da AACD de vários cantos do Brasil. Apresentações como um desfile de modas com modelos mais do que especiais. O Vitor pode chegar! Vem pra cá! Na plateia, os pais e os voluntários da AACD se enchiam de orgulho e de aplausos. Enquanto isso, no palco do Teleton, o show não podia parar. 130 artistas e mais de mil profissionais se envolveram diretamente na organização do maior evento de solidariedade do Brasil. Quem não podia estar no estúdio acompanhava tudo deste telão. Foi assim que cada voluntário pôde acompanhar as palavras de Silvio Santos na abertura do Teleton. Nós começamos com uma, um hospital, e hoje já são 16 com mais dois. Com mais dois que estão em construção. Campina Grande da Paraíba e Vitória no Espírito Santo. Então, por favor, eu peço a vocês, de todo o coração, que vocês nos ajudem. Só com cinco reais. Ficamos satisfeitos. Muito obrigado. Silvio Santos pediu e o povo brasileiro escutou. A meta de 26 milhões de reais foi alcançada. As doações vão ser revetidas para aumentar a estrutura de atendimentos da AACD em todo o Brasil. Às vezes também tem a dúvida, será que o dinheiro vai para a instituição? Não tem a dúvida que vai. Eu garanto para vocês, coloco os meus 25 anos de televisão em jogo e posso dizer para vocês que sim. Toda a nossa doação é entregue à instituição e é transformada em benefício para essas crianças. A nova madrinha do Teleton falou também sobre a responsabilidade de assumir uma função que era de Hebe Camargo. Na minha opinião, a madrinha sempre será Hebe Camargo. Madrinha espiritual agora, mas esse título é dela. E, como eu disse, eu não sei se eu mereço tanto, mas recebi de coração aberto, como mulher, como mãe. E uma pessoa solidária, porque eu gosto de colaborar, não é de hoje. Na reportagem de amanhã, você vai ver que muitos artistas aproveitaram o Teleton para falar sobre a situação da saúde no Brasil e também sobre corrupção. Você já imaginou se nós deixássemos a saúde do Brasil ser tocada por quem toca a CD? Você imagina que maravilha que seria esse país? Que organização! É isso mesmo, eu quero rapidinho agradecer você de casa que fez a sua doação para o Teleton e ajudou as crianças da CD. Crianças como essas que nós mostramos e como as que a gente vai mostrar ainda durante toda a semana. O que é o Teleton e o Teleton?